Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da Agatha Christie, uma das maiores autoras do mundo inteiro. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu na Inglaterra no dia 15 de setembro de 1890, isso no caso, dois séculos atrás, e ela foi educada em casa e ela gostava muito de piano, gostava de música, e aí um dos outros hobbies dela era escrever. O seu sobrenome, como o que ela ficou conhecida, que no caso é a Agatha Christie, veio com o seu primeiro casamento em 1914 com o Archald Baldi, Arch Baldi, eu acho que é assim que se pronuncia, Christie, e ele foi o cara que deu a ela a sua primeira e única filha, que é a Rosalind Hicks. Ela se alistou como voluntária na Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial e ela meio que se tornou uma enfermeira meio farmacêutica, digamos assim, e ela começou a cuidar bastante de remédio, de veneno, de poções, e todas essas coisas ela acabaria usando nos seus trocetos de livros mais pra frente, já que temos mortes muito inusitárias. E nessa época, em 1916, ela começou a escrever o seu primeiro livro, que foi, na verdade, um desafio feito por sua irmã, que falou assim, eu duvido você escrever um livro que a gente não saiba quem é o cara que matou a pessoa até o final do livro. Foi daí que surgiu o seu primeiro romance policial, que se chama O Mistério do Caso Stiles, que foi lançado em 1920. Depois disso, ela lançou mais cinco livros, quase um por ano, e aí ela conseguiu lançar um dos seus livros mais famosos, que foi o que, na verdade, ela conseguiu o seu maior destaque até então. Esse aqui, no caso, é o livro que estamos falando, que é O Assassinato de Roger Echiorg. E ele foi lançado em 1926, o primeiro livro que ela lançou pela editora Collins, que tomou proporções muito grandes. Apenas no ano de lançamento desse livro, o livro vendeu mais de 5 mil edições, o que, pra aquele tempo, era muita coisa. No caso, hoje ainda é muita coisa. Pouco depois do lançamento do livro, o marido dela chegou e falou que queria se divorciar dela. E aí ele comentou que tinha uma mãe, que não sei quem, não sei quem, e pediu de pôr-a-ró, e ele sumiu. No caso, ele foi dormir lá com a amante. E aí a Agatha, ela dormiu, e no dia seguinte, ela pegou seu carro, pegou sua mala, e se mandou. Nisso que ela se mandou, acharam o carro dela perto de um lago, e o carro tava tudo aberto, com o farol aceso, e só tinha algumas coisas lá dentro do carro. O desaparecimento dela se tornou público quando a polícia publicou dentro daqueles diários de pessoas desaparecidas, e aí causou uma comoção no local. E mais de 15 mil voluntários se juntaram para achar a autora. A polícia, então, encontrou ela num penhasco depois de encontrar algumas pistas de onde ela estava, e ela disse que ela tinha sofrido amnésia. E nesse meio tempo, entre o penhasco e o lago, ela ficou hospedada em um hotel chamado Hydrobatical Hotel, que ela, no caso, se hospedou com o nome de Teresa Neal. Esse período em que ela sumiu é tão misterioso e tão icônico na vida dela que ela foi até episódio de Doctor Who. Durante a quarta temporada, mais precisamente no sétimo episódio, existe um episódio chamado The Unicorn and the Waste, que conta um pouco do que aconteceu nesse sumiço. E eles sugerem aí que algumas coisas aconteceram envolvendo alienígenas. Naquela época, diversas teorias foram surgindo, uma delas é de que ela, na verdade, fez isso tudo para promover o seu primeiro livro, que ficou conhecido mundialmente, porque ela não é burra nem nada. Uma outra teoria diz que esse sumiço dela foi, na verdade, para o marido dela ser acusado de assassinato, já que ela sumiu. Ou seja, o corpo dela podia ter sumido também, nesse caso, no caso, ela tivesse morrido. E, por outro lado, existem algumas outras pessoas que também acreditam que ela, na verdade, só teve amnésia mesmo e é isso aí. Não sei. Vocês decidam o que vocês querem acreditar. Alguns anos depois desse acontecido, ela veio a se divorciar realmente do seu marido, que, no caso, foi o que deu o sobrenome Christy, e ela se casou novamente com o Max Mellow One. Alguma coisa desse tipo. Que foi o cara que ela ficou até o fim de sua vida. Ela morreu e logo depois o cara também morreu. Então, é bem fofinho porque, né, eles ficaram juntos real pro resto da vida. Hoje, os livros da Agatha Christie já foram traduzidos para mais de 100 línguas diferentes, somando aí um pequeno número de 4 bilhões de livros vendidos. E o livro mais vendido da Agatha Christie é esse aqui, que é O Caso dos Dez Negrinhos. Esse livro aqui, ele sofreu uma certa polêmica porque, né, 10 negrinhos, isso pode soar um pouco racista. Então, algumas edições aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo passaram a chamar o livro de E Não Sobrou Ninguém. Na página do IMDB, que é um banco de dados de audiovisual, a Agatha Christie foi creditada mais de 152. O seu protagonista mais famoso é o Hércule Poirot, que com certeza você já ouviu falar. E ele foi inspirado em policiais belgas. Quando ela começou a escrever o seu primeiro livro, lá em 1916, ela estava nessa época da Primeira Guerra Mundial, então tinha muitos policiais estrangeiros e ela começou a pegar algumas características desses caras belgas e transformou o Hércule Poirot. Esse cara, ele participou de quase metade dos livros da Agatha Christie e ele já foi adaptado para o cinema diversas vezes. A mais recente adaptação de Agatha Christie e também a mais recente versão do Poirot é feita pelo Kennedy Benegaf. É uma parada dessas aí. E foi com a adaptação de O Assassinato do Expresso do Oriente que lançou em 2017. E também já foi confirmada uma sequência desse filme que vai ser Morte no Nilo que vai lançar em novembro de 2019. Tanto com o mesmo universo que foi estabelecido quanto também com o mesmo protagonista que vai ser o Kenneth. A ideia é criar um universo compartilhado e expandido com todas essas diversas histórias da Agatha Christie para que a gente tenha aí no mínimo umas três décadas de filmes sobre as histórias dela. A Morte da Autora aconteceu em 1976 mais precisamente em janeiro. Alguns meses antes da sua morte ela mandou a editora publicar um livro que seria A Morte do Poirot. E o ciclo dele foi fechado completamente assim como a história da autora. Já que o primeiro livro dela foi com Hércules Poirot em 1920 e o último livro publicado em vida dela foi também com ele no caso Morrendo em 1975. Esse livro em questão tem uma história bem peculiar por trás já que ele era para ter sido publicado no caso ele foi escrito em 1940 e a autora mandou o humano escrito para a editora e disse que se ela morresse era para eles publicarem já que estava acontecendo uma guerra e décadas depois ela pediu para o livro ser publicado que foi no caso quando o livro realmente veio a ser lançado e alguns meses depois ela acabou morrendo. Ela morreu no finalzinho da década de 70 mas ela continua deixando para a gente mais de 80 histórias dentro de livros contos peças de teatro enfim existem muitas coisas ainda sobre ela e existem muitas outras histórias que a gente poderia contar hoje o seu único descendente vivo é o seu neto e ele é um dos responsáveis que está cuidando da Agatha Chris Limited que é uma empresa digamos assim uma fundação que está cuidando do legado de todas as histórias que ela criou o site dela é muito atualizado toda hora que sai uma notícia nova sobre ela vai estar lá tem notícia sobre adaptações tem notícia sobre os livros sobre a história dela então se você manja um pouquinho de inglês vai lá no site que tem várias informações muito incríveis sobre a autora diz tudo sobre os livros enfim e é isso se você gostou desse primeiro vídeo sobre autores me deixa o seu joinha me comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo se você quer mais vídeos assim explorando a história dos autores e se você quiser realmente outros livros me indica quais outros a gente pode começar a conversar e é isso nos vemos no próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado tchau tchau